Depois de duas temporadas como profissional, Luquinhas chega a 19 anos e já está mais consolidado no cenário brasileiro. Fez boa campanha na Série B, fez grande campanha na Série A com o Chris Silma e agora chegamos num ponto crucial da sua carreira. Ele fez juras de amor ao Chris Silma. Ele ama esse time, esse clube é o meu lugar. Palavras dele mesmo. Porém, graças a seu talento apresentado, alguns times do futebol brasileiro estão de olho no Luquinhas. Será que seria uma boa ir para um time de ponta do futebol brasileiro disputar Libertadores ou tentar mais um ano pelo Chris Silma, o time do coração dele? Essa pergunta vocês vão responder aqui embaixo, tá? Vou fazer ali dois comentários. Devemos mudar de time ou devemos continuar no Chris Silma? O comentário com mais like vai ganhar. E aí, como que vai funcionar, amigos? Prestem bem atenção. Se caso mudar de time e vencer, a gente vai para algum desses times que vão disputar a Libertadores. Ou seja, Botafogo, Santos, Palmeiras, Internacional, Flamengo ou Corinthians, tá? São clubes legais e grandes do futebol brasileiro e faria até sentido uma transferência do Chris Silma para esses times. Só que eu não vou escolher o time nem vocês. Se caso a opção mudar de time vencer, eu vou botar na roleta esses times e a roleta vai decidir o futuro do Lucas. Mas isso só vai acontecer novamente se o mudar de time ganhar. Então pensem bem com carinho, tá? Pensem bem. Talvez mais uma temporada no Chris Silma seja da hora. Talvez seja da hora também mudar de time e ir para um time de ponta aqui do futebol brasileiro. Um time com mais estrutura, um time com mais dinheiro. Então pensem direitinho no que vocês vão decidir. A decisão está na mão de vocês. E aqui está o calendário. A gente está no primeiro dia de janela de transferência. E é claro, amigos, a gente vai ver também se vai aparecer alguma proposta para o Lucas. O que pode acontecer? Vamos ficar de olho nisso. E olha só, a gente vai ter um jogo contra o Coxa e aí vai fechar a janela de transferência. Então nesse vídeo aqui, por conta dessa decisão, se a gente vai sair ou vamos continuar no Chris Silma, nós só vamos ter um jogo que vai ser o jogo de ida pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, temporada passada, que a gente acabou sendo eliminado aí nas oitavas para o Grêmio, se eu não me engano. Agora a gente vai pegar o Coxa. Na segunda fase, o primeiro jogo vai ser no nosso estádio. E como eu disse, o Lucas fez juras de amor ao Chris Silma. Ele realmente se encaixou muito ao time, à torcida. Ele se sente em casa. É a casa dele, o Chris Silma. E o Tenkat, né, tem um bom time. Um time que foi terceiro colocado no Brasileirão. Então talvez seja da hora continuar aqui no Chris Silma e tentar mais uma temporadinha, né. Vamos ver se o time vai se reforçar também. Mas esse é o time do Chris Silma, a gente conheceu temporada passada. E é um time qualificado. É um time que mostrou as suas armas no Brasileirão, principalmente. E falando em reforços, olha só. Thiago Santos se junta aos novos companheiros. O Chris Silma está contratando, está qualificando o seu elenco. Tá, então chegou um jogador. Vamos dar uma olhadinha aqui no plano de jogo para o jogo contra o Curitiba. O Lucas titular ali com a setinha para o lado, de boas, né. A gente começa também uma temporada com 78. A gente começa firme, né. Começa bem, porque a temporada passada a gente terminou muito bem no Brasileirão. E o Thiago Santos? É, na verdade ele não é tão bom assim não, né. Eu falei que qualifica o elenco. Ele tem 66. Só para vocês terem uma ideia, ele é o pior zagueiro do elenco no momento. É mais uma opção para o Tenkat aí montar o seu time. O time do Coxa, então, tem ali o Figueiredo como destaque. Tem também o Vini Alguma Coisa com 76. São os dois melhores. E o lateral direito, Nathanael, com 79. Incrível esse 79. Ele é o jogador com o maior overall dos dois times juntos. Só para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, na Europa rola contratações também, tá. O Gunogan aí foi para o PSG. Sobre o patrocinador do Luquinhas, né. Eu fiz uma votação já faz uns dois ou três episódios. Não trouxe o resultado ainda para vocês. Por quê, manos? Vocês estão ligados que o Luquinhas foi feito aí de forma diferente, né. Foi feito com o jogador pronto. Eu não criei o Lucas no menu do Rumo ao Estrelato. Ele foi criado, né, com o menu edição lá. Então ele tem as chuteiras bloqueadas. O que isso quer dizer? Eu estou vendo um jeito de mudar a chuteira dele. Ainda não sei como fazer isso. Estou vendo o pessoal do BMPs para eles dar uma ajuda. Mas, se der certo, em breve eu trago o resultado para vocês. E uma chuteira nova, né. O nosso novo patrocinador. A mesma coisa com cor de cabelo, tatuagem. Essas coisas eu estou tentando trazer aqui para a gente também ter um dinamismo legal aqui na série. Então vamos para esse jogo muito importante para o Criciúma. Está lembrando que o futuro de Lucas está na mão de vocês, mano. Então vocês pensam com carinho que vocês vão fazer, tá. Vota ali direitinho. Olha bem nos comentários. Procura aí. Pensa muito bem com carinho. Será que a gente vai jogar mais uma temporada no Criciúma? Ou chegou a hora de partir para um time grande do futebol brasileiro? E começa talvez o nosso último jogo pelo Criciúma. Talvez não. Talvez só mais um jogo de muitos que ainda vamos ter. Porque vocês vão decidir. E cara, não só o Lucas gostou de jogar aqui no Criciúma, mas como eu também. O estádio é da hora. A nossa campanha foi incrível temporada passada. Calma aí, calma aí, calma aí. Estou falando aqui. Uma faltinha, juiz. Mesmo com um time não tão forte como outros, o Brasileirão. Cuidado. O Criciúma fez uma campanha histórica no Brasileirão. Terceira posição. Foi muito bem na Libertadores. E na Copa do Brasil a gente começou muito bem eliminando o Corinthians. Depois a gente acabou caindo para o Grêmio. Mas cara. Vamos tentar o chute fora da área. Defendeu. Como eu ia falando, não só o El Bigodon gostou de jogar aqui, mas eu também gosto muito. Ele não só gostou não, né? Ele gosta ainda porque ele é jogador do Criciúma. Acho que o Juiz deu falta aí no Viseu, ó. Ou falta do Viseu. Vamos descobrir agora. É, deu falta do Viseu. Cara, muita gente falando para eu treinar falta, né? Eu tenho que treinar mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Olha bem ele. Na batida. Tem que treinar falta. Na barreira. Olha bem o Lucas. Já toca aqui no Candelo. O Candelo devolve para ele. A gente corta para o meio. A gente vai fazer o cruzamento. Salva. Olha o gol contra. O quê? Não é possível. Mano, ele deu falta nisso. O Lucas fica pistola com toda a razão do mundo. Garfados de maneira impressionante. Ó, o Figueiredo driblou, cruzou. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Falta com a gente ainda. Quem sabe um contra-ataque. Rolou a tabela dos dois. A gente domina, escapa. Ganha do Nathanael. Vai levando. Vai levando. Vai bater travado. Vai brigar. Não, falta não, Juiz. Não é falta, cara. De novo. Mano, não pode encostar. Não pode ter contato nesse jogo aqui. E o Juiz completamente maluco. Bem, esse aí ainda foi mais cabível à falta. Ainda assim, indiscutível. Agora o outro, que foi o gol lá contra, não foi falta. Falta pro Coche. Tem o Figueiredo na bola e outro... Acho que o Nathanael também tá ali. Ele mandou na área. Tira daí, sem brincar. Toque errado do Viseu. Rapaz, que toque perigoso que o Viseu deu agora aí. Ó, Figueiredo. Tocou errado, a gente... Sai com ela. Foi meio estranho, mas deu certo. Tem o Éder. Boa bola. Ele solta no Viseu. Viseu. Toca no Lucas. A gente toca no Candelo. Vem o Criciúma soltando a bola rápido. Agora já travou a jogada. Candelo. Toca lá, ó. Lá, ó. Aí. Tá de frente, faz o cruzamento. Não, trouxe pra dentro de novo. Olha só a cabeçada. Pegou o goleiro. De cima tabelando rápido. Ai, no meu pé, caramba. Ai, olha o Zagueiro. Meu Deus. Vou ficar maluco, mano. Ó, Lucas. Toca no Éder. Tocou bem. Vem Viseu. Vem Éder. Vem tabelinha saindo. Vem cruzamento por baixo. Tá lá. É caixa do Criciúma. Ele começa fazendo gol já no seu primeiro gol da nova temporada. O Criciúma estava bem melhor, né, amigos? Convenhamos. Outra tabelinha pelo meio. Éder Viseu. Abriu no lateral. Ele cruza. A gente vem lá de trás. O zagueirão dormiu. A gente toma a frente dele. E com o biquinho. Com o biquinho, a gente faz o gol. Olha lá. Olha o Éder. Lucas, Viseu. Vem tabela. Boa. O dinamismo tá bom. Ele já toca de novo ali. Segura. A gente dá uma sambada aqui. Vamos devolver. Segura de novo. Devolve. Ele cruza. Sobrou pra gente. Veio o chute colocado. É mais um do artilheiro. Ele faz o segundo dele no jogo. E o segundo do Criciúma. Vai comemorar com a torcida. Que fase. Que fase. Início de temporada maravilhoso. Olha só, manos. Uma bola mal passada ali do jogador do coxa. E aí parou no pé de quem, né? O cara que bate muito bem de fora da área. Acho que o chute nem foi de fora da área. Vamos ver. É, foi na linha ali, ó. Dentro da área. Colocadinha. Tirou do goleiro o caixa. Ó o Lucas. Já sai pra esquerda. Dá um tapa aqui pro Éder. Éder devolve no Lucas. Tem na frente o Viseu. Viseu. Devolve nele. Vem batida colocada. Ele faz um hat-trick. No primeiro jogo da temporada. Simplesmente vai fazendo uma partidaça. E aquela coisa que eu já falei pra vocês. Pode ser a última partida pelo Criciúma. Ou não. Ou não. Só vamos saber no próximo vídeo. A Bela pelo meio rápido. Viseu agora foi bem. Deu um... Dominou e deu um tapinha. E aí o chute colocado foi lindo. Boa. Ele segura no meio de três. Racha o Éder. O Éder toca ali. Criciúma segura a bola aqui. Que isso. Vai deixando o coxa na roda, mano. Olha isso. Tudo de primeira. O coxa não racha a bola. Nossa, foi meio estranho. Mas a gente consegue passar pro Éder. Já vem de novo o Criciúma. Ah, ia tentar o drible pro chute, mano. Já toca pro Éder. Éder vira o jogo. Virou pra ninguém, né? Porque o Candelo não vai conseguir chegar. Ô, louco. Vai me machucar ainda assim, rapaz. Chegada forte, mas na bola segundo o juiz. Eu acho que não foi falta mesmo. Olha o coxa chegando. Tira dali. Tô sozinho aqui, mano. Escapamos de dois. A gente consegue também sair de mais um. Já solta aqui no Candelo. Ó o Candelinho no meio. Agora não deu pra driblar, mas deu pra fazer o passe. Ai, meu jogador perdeu a bola. Deu contra-ataque pro coxa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Latéria. Os caras vêm tabelando pelo meio. Tentamos roubar, não deu. Ele achou o Nathanael. Na bola! O juiz deu o pênalti, cara! Deu falta do Nathanael. Que sorte. Já gelei aqui. Gelei. Ó o Candelo. Dá pra ele pegar. Eu bolassei, na verdade. Segura. Toca pro Lucas. A gente vai... Opa! O juiz marca pênalti. Não é possível. O juiz marca pênalti. Tô falando. Esse juiz tá todo errado. Não foi pênalti. Não foi pênalti, mano. Foi uma jogada de corpo do zagueiro ali, ó. Vamos ver. Cara, foi ombro com ombro, tá? O Lucas caiu. O juiz caiu na do Lucas. Mas tudo bem que o juiz tirou um gol legal do Criciúma, então. Esse pênalti é pra... É pra gente tentar agora. Fazer mais umzinho. Vamos lá. No cantinho. Será que vai? Pedro Morisco e Lucas no cantinho. Pra fazer o quarto gol dele na partida. Primeira vez na carreira. Sofreu o pênalti. Gol do Criciúma. E de novo com muita qualidade. Vai na categoria. Tira do goleiro. O Criciúma faz 4x0 no primeiro jogo contra o Coxa. Praticamente liquida, né? Porque aí vai ter mais um jogo. Vai ser muito difícil perder de 5x0. Pode acontecer, mas acho que vai ser difícil. E o Lucas faz 4 gols em uma só partida. Início fantástico. Ó o Coxa quer diminuir. A Lefmanga faz o cruzamento. Tira de lado de qualquer jeito. Vai acabar. Vamos chutar daí, ó. Isso. Pra acabar, o juiz encerra a grande vitória do Criciúma, velho. Que que é isso? Vai levar a bola pra casa. Feliz da vida com 4 gols. E sai também com nota 10 da partida e melhor da partida. Bom, mas esse episódio a gente para aqui pra descobrir o futuro do Lucas. Então, vão pensando aí o que vocês vão fazer. Começamos muito bem essa nova temporada. Continuamos no Criciúma Dortmund por mais uma temporada. Ou partimos para um time de elite do Brasil que vai jogar Libertadores. Tá na mão de vocês.